o dourado quando a peça é inteira dourada você tem que prestar atenção como é a goma laca ela é um produto que fica grudando a gente não pode ficar repassando 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 no mesmo lugar porque ele vai ficando feio vai ficando enrugado então passou pronto não volta só depois você olha quando já está seco o bom é que seca mais ou menos rápido daí você dá uma revisada e se tiver aparecendo o fundo ainda daí você pode passar outra mão é goma laca incolor essa aqui tem outras goma lacas mas para pintar de dourado eu prefiro essa fica mais bonita ela fica mais brilhosa fica um ouro bem brilhoso e pode ser e como ela gruta pode ser como a laca indiana ou verniz geral eu não gosto eu prefiro para pintar de fazer dourado é essa goma laca incolor e quando você quer fazer uma falsa pátina dourada eu vou ensinar qualquer dia daí a gente pode usar essa outra goma laca que ela é mais fluida mais uma linha e aí e aí